E aí, gurizada! Direto aqui do CT Parque Gigante para te atualizar sobre a situação do zagueiro Vitão. Ele que tem contrato com o Colorado até a metade de 2024, mas que desperta o interesse do futebol europeu. E a gente vai falar aqui sobre a situação. Vitão permanece no Inter ou, de fato, pode deixar o clube ainda no início de 2024? Fica ligado, porque a partir de agora eu estou te trazendo todos os detalhes. Bora nessa, então. Vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre o Vitão, direto aqui do CT Parque Gigante, onde rolou o treinamento de hoje. Só que antes eu vou lembrar do Banrisu, que é nosso parceiro. Está com uma promoção muito boa de empréstimo consignado para beneficiário da NSS, seja aposentado, pensionista e também BPC Loas, tá certo? Depois vai aqui na descrição que tem todos os detalhes. Cara, vamos falar sobre o Vitão, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence ao Shakhtar Donetsk até o meio da temporada que vem, né? Até o mês de 2024, só que também o contrato dele com o Inter vai até... o contrato dele de empréstimo com o Inter também vai até o mês de 2024. Vocês vão lembrar, por conta de uma guerra na Rússia e na Ucrânia, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os jogadores que tinham contrato tanto com clubes ucrânians quanto russos poderiam assinar por pelo menos uma temporada lá em 2022 com qualquer clube. E foi assim que o Vitão chegou no estádio Beira-Rio. Depois, essa questão da normativa da FIFA, ela foi estendida por mais uma temporada e o Vitão assinou até o mês de 2024 com o Inter. Então, ele permanece até o final do contrato com o Shakhtar aqui em Porto Alegre. Isso resulta no quê? Que o Vitão fica livre no mercado. O Vitão, ele se torna, a partir do meio da temporada que vem, um jogador livre, né? E aí, isso desperta o interesse do futebol europeu em cima do Vitão. Essa é a informação na última semana sobre o interesse do Valencia em cima do Vitão e que o empresário, os agentes do Vitão e o próprio jogador gostariam de receber algo em torno de 24 milhões de reais pelas luvas do contrato. Esse seria o valor do passe do Vitão, 100% do passe do jogador, para aquele assim definitivo com uma nova equipe. A gente falava muito aqui na Rádio Inferno, a permanência do Vitão não dava para ser cravada. Muita gente cravava que o Inter ia conseguir renovar esse contrato de uma forma muito fácil, mas eu falava. É um jogador novo, é um jogador que tem mercado no futebol europeu, que saiu muito cedo também do futebol europeu para voltar para o futebol brasileiro. Vitão deixa o Shakhtar no momento que ele estava começando a crescer no clube ucraniano e aí ele acaba saindo de lá por conta dessa guerra entre Ucrânia e Rússia, o que dificultou dele também conseguir permanecer no futebol europeu. Agora, tem um novo capítulo nisso tudo, que é o Vitão estar livre no mercado. Isso aí facilita muito que um clube europeu consiga pagar qualquer valor para o Vitão, tanto na questão salarial quanto na questão de contrato. E para quem não sabe, o empresário do Vitão é muito forte no futebol europeu, é Juliano Bertolucci, um dos mais renomados empresários brasileiros lá no futebol europeu. É o cara que também agencia a carreira do Oscar, por exemplo. O sonho da torcida do Inter é o retorno do Oscar e esse jogador tem então essa questão muito importante, porque eu conversei com pessoas ligadas ao Vitão e conversei também com pessoas do clube para entender melhor a situação e cada um tem uma versão da história. No Inter se trata que o Vitão tem contrato até meio da temporada que vem e ele deve permanecer. Essa é a informação que a gente tem aqui no CT Parque Gigante, que o Inter está muito confiante, olha de uma forma muito positiva e acha natural também essa meio que pressão, meio que uma pressão do empresário, acho que nem seria uma pressão, tá? Mas o Inter trata aqui meio que uma pressão do empresário, querendo falar sobre as luvas, o quanto quer para a permanência do Vitão, o quanto quer para que ele fique em definitivo aqui no Beira Rio. Já do outro lado, já se olha de uma forma muito pessimista de uma permanência do Vitão, tá? Conversando com pessoas ligadas ao Vitão, pessoas ligadas ao staff do Vitão, né? É um cara que é muito próximo ao Juliano Bertolucci, né? Ele que trata normalmente assuntos com a imprensa. E o que me foi passado, Carlos? É normal que o clube, nesse momento, tente falar para vocês que tem algo encaminhado, mas não tem nada certo. E o valor não é 24 milhões de reais, é superior a esse valor. Se diz em 26 milhões, mas acredito que possa bater até na casa dos 30 milhões de reais as luvas para que o Vitão permaneça. E aí tem a questão do Valência, me confirmaram, o staff me confirmou que o Valência de fato procurou o Juliano Bertolucci para entender melhor a situação e vai sim fazer uma proposta nos próximos dias para que o Vitão seja jogador já no início da próxima temporada. Isso não ficaria para o meio de 2024, já aconteceria em janeiro. Se o Valência conseguir chegar em uma oferta e até que o Inter libere esse jogador, porque tem uma questão também importante de a gente tratar aqui. O Vitão, querendo ou não, é um jogador que o Inter não pagou nada, só pagou salário. Então, daqui a pouco mais, o Vitão tenta chegar em um acordo com o Inter de uma rescisão de contrato já no início da temporada que vem para que ele possa ser jogador do Valência. Ou se o Valência quer muito que o Vitão vire jogador, se torne jogador do clube espanhol, ele vai esperar até o meio da temporada que vem, até porque lá se inicia no meio do ano a temporada. Então, vai se arrastar essa questão pelo menos até janeiro, é o que o Inter promete, que agora, nesse momento, não pode tratar nada sobre essa questão do Vitão, mas que em janeiro vai trazer isso à tona, vai conversar mais a fundo com o staff do Vitão também, até porque a gente está no meio de uma eleição. Então, o Roberto Melo ou o Alessandro Barcelos vão ter que sentar com o Juliano Bertolucci e resolver essa situação. Se o Vitão quer, de fato, sair do Beira-Rio, se ele quer buscar novos rumos na carreira e no futebol europeu, ele vai ter que ser muito sincero com o clube. E aí, a gente vai ter que ver uma questão de uma rescisão de contrato nesse início de temporada. Daqui a pouco, o Valência chega e banca desses 30 milhões de reais que pagaria para o Juliano Bertolucci, pega uma parte. Eu estou trazendo uma suposição aqui do valor, tá? Porque, como ele me falou que é mais de 24 milhões, dá para se dizer que entre 24 e 30 milhões, acho que não passa disso, até porque não tem a necessidade também de o Juliano Bertolucci, nesse momento, querer tanto dinheiro, até porque lá na frente o Vitão vai ser vendido, o Vitão é um baita jogador, tem muito potencial para jogar no futebol europeu. Então, daqui a pouco, chega num acordo, paga uma parte para o Inter, e o Inter já libera o jogador agora de início. Também tem que ver a questão do Shakhtar, né? Que é um contrato que, provavelmente, o Shakhtar vai levar à FIFA mesmo, que tenha sido uma normativa da FIFA. O Shakhtar está saindo num prejuízo bastante grande nessa situação do Vitão. Então, tem muito pano para a manga que a gente vai ter que ver nos próximos dias. Mas, de fato, procede a informação que o Valência traz o Vitão, e o valor não é de 24 milhões de reais que o staff quer. O staff quer mais do que esse valor. E vamos ver se o Inter vai ter bala na agulha também para poder fazer esse investimento no Vitão. E eu quero saber a tua opinião sobre isso. O que tu acha? O Inter deve investir realmente o valor das luvas? O Inter deve pagar ao staff do Vitão mais de 24 milhões de reais para permanecer com o jogador de forma definitiva? Deixa aqui nos comentários. Também não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. E, claro, depois vai na descrição do vídeo aqui que tem tudo sobre a promoção do Banrisul para empréstimo consignado para aposentado, pensionista e também BPC Loas, tá certo? Aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!